Boa noite, nós estamos aqui para iniciarmos a palestra do professor Marenco, que vem nos falar, vem nos brindar no dia de hoje, falando sobre partidos políticos, ele é exatamente um dos grandes teóricos dessa temática no Brasil. E para nós que fazemos o programa de políticas públicas, todos nós professores, alunos, todos que participamos dessa aventura, o dia de hoje é um dia de satisfação. Muitos nos perguntaram durante esses dias se nós íamos fazer esse evento no dia da greve, da greve geral. E nós dissemos que, dissemos sempre, vamos dizer novamente, que já estava marcado com antecedência, que na verdade o professor tem uma dificuldade de agenda pelo acúmulo de trabalhos que ele tem e que essa atividade, ela é uma atividade diferenciada e que isso não iria atrapalhar as manifestações que se deram durante o dia. E para nós estarmos aqui refletindo sobre a construção partidária e pensando sobre isso, para nós se incorpora ao desafio exatamente de hoje. Então não temos isso e não tivemos como uma oposição, mas pelo contrário, como consolidação de uma proposta dos que querem e dos que discutem, inclusive, alternativas para o que nós estamos vivenciando hoje. Então gostaríamos de chamar já para a mesa, não é? O professor Marenco, que para nós é uma satisfação, uma honra. Bem, o professor André Marenco é professor titulado Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, comendador da Ordem do Mérito Aeronáutico, membro do grupo de pesquisa CNPq e Instituições Políticas Comparadas, coordenador da área de Ciência Política e Relações Internacionais da CAPES. Isso é muito importante porque é a área que nós vamos estar vinculado brevemente, porque fruto de um processo de conversação e de negociação entre a área de Sociologia, o nosso programa e as conversas com o professor Marenco, nós vamos solicitar exatamente a incorporação do nosso programa a essa área, a área na qual já tivemos um doutorado aprovado e estamos em pleno momento de seleção. Início, né? Já temos aqui alguns candidatos, né? Que eu estou vendo, né? E que eu estava perguntando, já estão com o projeto pronto e estão dizendo sim, não é? E o professor, então, professor Marenco, ele, não é? Ele é coordenador dessa área, foi membro da diretoria da Associação Brasileira de Ciência Política, de 2004 a 2008, membro do Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele é professor, do Conselho Superior do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo. Bem, a bibliografia do professor, a produção acadêmica e a sua biografia é bastante extensa. Estou apenas levantando alguns aspectos para dizer da importância de termos e estarmos hoje ouvindo, não é? A palestra do professor Marenco, para além das engenharias institucionais, consequências políticas das reformas eleitorais no Brasil. O professor, que é especialista na área, vai ter a oportunidade de falar para nós e nós vamos ter a satisfação de ouvi-lo. Uma pessoa nos perguntou se essa palestra estaria sendo gravada e se depois nós todos teríamos acesso. E nós dissemos, e pediram inclusive que eu repetisse aqui, que é pretensão nossa continuarmos fazendo isso, vamos gravar e vamos colocar naquele espaço que nós já explicamos para vocês, que fica na TV NUPES, exatamente para ser disponibilizado e acessado por quem quer. Professor Marenco, por favor. Bom, boa noite a todos. Para mim é uma grande satisfação e uma grande honra estar hoje aqui. Eu agradeço muitíssimo o convite que me foi feito pelo professor Horácio, pelos colegas do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas. Uma grande satisfação. Quando, como disse o professor Horácio, quando nós agendamos essa data, nós não tínhamos a referência do que estaria ocorrendo, da greve geral, mas eu acho que de alguma forma também é uma feliz coincidência. Uma reflexão que nós temos que fazer como integrantes de uma comunidade universitária é a seguinte, universidades universidades não são meras repartições públicas. Universidades são usinas de conhecimento, de inovação, de pesquisa e de crítica. Logo, a melhor forma que uma universidade, que qualquer uma das nossas universidades tem de contribuir com a sociedade, com a sua reflexão, com a crítica, com a proposição de novos rumos, talvez não seja apenas, eu não estou dizendo que isso seja errado, mas não seja apenas fechando as portas e apagando as luzes. A melhor contribuição, a mais crítica contribuição que qualquer universidade pode fazer à sociedade, aquela que mais incomoda maus governantes, é com a reflexão, com a crítica, com a pujança da sua atividade. Ou seja, usarmos esses momentos, esses dias de reflexão, de crítica, de luta, digamos assim, o termo, cada um pode usar aquele que melhor entender, é justamente fazer do espaço universitário, um espaço de vida acadêmica, de reflexão, de discussão, de alguma coisa muito viva e muito pujante. Então, eu não vejo como coisas contraditórias um dia de greve e a universidade como um espaço de discussão, de reflexão e de crítica. Eu também queria aproveitar essa fala inicial, antes de entrar propriamente no tema, para parabenizá-los. Recentemente, o Conselho Técnico-Científico da Educação Superior, da CAPES, do qual eu integro, aprovou a constituição do curso de pós-graduação em políticas públicas desta instituição. E nós temos, falo em nome da área de ciência política em relações internacionais, uma grande expectativa em relação a esse curso, uma grande e positiva expectativa. Nós esperamos muito de vocês. Nós apostamos muito nessa área de políticas públicas, nós achamos que é uma das contribuições que as áreas de humanidades podem fazer ao desenvolvimento do país, é colaborar na qualidade, na formação dos gestores públicos e programas de políticas públicas têm um potencial muito grande nesta direção. Então, nós apostamos muito, nós estamos esperando muito deste programa, desse curso de doutorado em políticas públicas, como também estamos esperando com grande expectativa e com braços abertos a vinda para a nossa área do mestrado em políticas públicas hoje na área de sociologia e está tudo, entre todas as partes, acertado, para que muito em breve ele venha para a área de ciência política, será recebido de braços abertos e eu tenho certeza que dará uma colaboração para a nossa área muito significativa e muito valiosa. Nós estamos apostando muito na área de políticas públicas. Tanto estamos apostando que eu me transferi de um programa lá na Federal do Rio Grande do Sul de Ciência Política, que é o terceiro mais antigo da área, um programa que tem mais de 40 anos, eu saí desse programa para ajudar na criação de um programa de políticas públicas, pela convicção que tenho da importância desta área e da importância dessa área, para o sistema de pós-graduação no país, para a nossa área, etc. Então, parabéns e sintam-se muito bem-vindos na área de ciência política e relações internacionais. Bem, entrando propriamente no tema da minha exposição, da nossa discussão aqui, alguém pode perguntar qual é a relação entre reformas políticas, reformas eleitorais, partidos e políticas públicas. Uma questão crucial para políticas públicas são decisões públicas. Políticas públicas dependem de decisões e decisões estão associadas a regras de decisão. Quem decide sobre que circunstância, quem são os gestores escolhidos para tomar decisões acerca de prioridades de gasto público, prioridades de investimento público. E isso está fortemente relacionado ao problema do ordenamento político e institucional de cada país ou em cada democracia. E este, digamos, é um nó hoje no país, como de alguma forma eu vou tentar expor. A minha exposição, ela está dividida em duas partes. Uma primeira, que eu vou tentar trazer, é alguns elementos para um diagnóstico da crise institucional no Brasil. Ou seja, qual é o problema do modelo institucional, onde residem, onde estão localizados. E na segunda parte, uma discussão sobre as alternativas de reforma, as alternativas de mudança, em que medida essas alternativas podem ser mais ou menos satisfatórias em função do diagnóstico que nós venhamos a estabelecer. Bem, o Brasil, ele se caracteriza por uma jaboticaba, por uma singularidade institucional, que é o chamado, hoje não tem tanta singularidade, outras democracias têm configurações semelhantes, mas é o chamado presidencialismo de coalizão. A primeira vez que alguém usou essa expressão foi num artigo publicado por um cientista político chamado Sérgio Abranches, em 1988. Ele foi o primeiro a cunhar essa expressão, presidencialismo de coalizão. Em grande parte, por quê? Porque até então, os modelos bem-sucedidos de governos presidencialistas eram governos presidencialistas baseados em sistemas bipartidários. É o caso americano, como era naquele momento, nos anos 80, dois casos na América do Sul, de países que haviam sobrevivido, haviam atravessado os anos 60 e 70 sem experiências autoritárias, que eram a Colômbia e a Venezuela. Colômbia e a Venezuela não conheceram, nos anos 60, golpes protagonizados por instituições militares e que, como em outros países, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, etc., implantaram regimes autoritários. Colômbia e a Venezuela não conheceram, tiveram uma continuidade democrática baseados em governos presidencialistas e sistemas bipartidários. A Venezuela, dois grandes partidos, então, nada a ver se os partidos não sobreviveram aos dias atuais, AD e COPEI, um mais social-democrata, outro mais democrata-cristão, e na Colômbia, um partido liberal e um partido conservador. E nos Estados Unidos, o grande modelo de governo presidencialista, republicanos e democratas. O Brasil, ao contrário, tem uma configuração, seja nos seus dois principais períodos democráticos, de 1945 a 1964, e depois com a redemocratização pós-1985, 1988, Constituição de 1988, ela tem uma configuração institucional diferente, e por isso uma jaboticaba, uma singularidade, que foi plasmada pelo Sérgio Abranches com esse nome, presidencialismo de coalizão, e que se caracteriza por uma combinação de governos presidencialistas, ou seja, baseados numa escolha do chefe de governo, numa escolha separada da escolha da representação congressual, com mandato fixo de governo e fundada no princípio de separação de poderes. Um federalismo que, para alguns, como, por exemplo, o Alfred Stepan, é um federalismo dos mais exacerbados, dos mais descentralizados entre as experiências democráticas no mundo, fundado, também combinado com um bicameralismo simétrico e incongruente, são termos de um cientista político holandês chamado Arendt Lippard, para caracterizar o fato de ele ter um bicameralismo com duas casas, com poderes simétricos, diferente, por exemplo, do caso inglês, em que os poderes e prerrogativas da Câmara baixa e alta são muito assimétricos, muito diferentes, no caso brasileiro, Câmara e Senado têm poderes relativamente simétricos, e eleitos por fórmulas eleitorais, por regras incongruentes, regras diferentes que maximizam a probabilidade da produção de maiorias diferentes numa e noutra casa, e, com isso, dispersam mais o poder. E, finalmente, a eleição da Câmara baixa por um princípio de representação proporcional. O que essa combinação produz? Ela maximiza a probabilidade de que presidentes eleitos não contem com maioria unipartidária. Esta é a engrenagem, é o elemento fundante do sistema político brasileiro. Se nós olharmos nesses dois períodos, que eu mencionei, 45, 64, 85 e em diante, nós vamos encontrar tão somente duas oportunidades em que um presidente, ao olhar para o Congresso, sobretudo olhar para a Câmara baixa, ele via ali uma maioria unipartidária do seu próprio partido. O seu próprio partido contava com pelo menos 50% mais um das cadeiras legislativas na Câmara baixa. O primeiro caso foi em 46, com o presidente Dutra, eleito no ano anterior, 45. O seu partido, o PSD, em 46, por características da legislação eleitoral da época, sobretudo a regra de distribuição de sobras, ela permitiu que o PSD elege, e também por outras características, por exemplo, alistamento ex-ofício, o fato de que, pela brevidade do processo de transição, da redemocratização, isso permitiu que o processo de registro eleitoral fosse feito pelo serviço público, por órgãos públicos, e isso terminou, de alguma forma, beneficiando o partido oficial, o partido da máquina, que era, naquele momento, o PSD. Então, o PSD sai da eleição legislativa de 46 com, sozinho, 50% mais um, sozinho maioria. E, ainda assim, o presidente Dutra, ao montar o seu governo, ele vai, basicamente, constituir um gabinete de coalizão multipartidária. Inclusive, com representações do principal partido de oposição, que era, na época, a UDN. O segundo momento, muito efêmero, vai ser logo após as eleições de 86, quando, naquele momento, o PMDB, capitalizando, seja o processo de transição, seja o êxito muito curto do plano cruzado, o PMDB também elege, grande maioria dos governadores, mas, sobretudo, aqui para o nosso caso, maioria no Congresso Nacional. E é algo muito efêmero. Ao longo dos meses seguintes, o PMDB vai perdendo e aquela maioria unipartidária se esvai. Tirando esses dois momentos, qualquer outro momento, em período democrático, obviamente, no país, presidentes eleitos, nós temos um modelo de governo presidencialista, na maior parte do tempo, não contam com maioria unipartidária. Ou seja, para governar, para aprovar seus projetos, para implementar, precisam montar coalizões governamentais e, com tradução dessa coalizão, na distribuição das pastas ministeriais. Ao contrário do que muitas vezes aparece, associando isso, esse fenômeno ao fisiologismo, etc., isto é uma prática comum em gabinetes parlamentares, nas melhores democracias do mundo. Ou seja, o fato de o chefe de governo, para governar, não tendo maioria unipartidária, o seu partido não tendo sozinho maioria, ter de montar uma coalizão, e isso se traduzir numa distribuição de pastas ministeriais, é um fenômeno corriqueiro em democracias. Isto exclusivamente. Eu não estou pensando o que que, eventualmente, pode entrar como moeda de troca, a tradução disso em termos de patronagem, clientelismo e tudo mais. Mas governos de coalizão são fenômenos corriqueiros em democracias representativas. No caso brasileiro, é o padrão da nossa democracia, e que foi cunhada com o termo presidencialismo de coalizão, justamente para identificar esse aspecto peculiar. A engrenagem central do funcionamento institucional brasileiro está dada pela necessidade que presidentes eleitos pelo voto popular tenham de buscar alianças para poder obter maioria capaz de lhe permitir a aprovação e posterior implementação dos seus projetos. tem aparecido, sobretudo nos últimos dois, três anos, a partir da exacerbação da crise política no Brasil, muitas vezes, opiniões, considerações do tipo, bem, o problema é o presidencialismo de coalizão e a alternativa é presidentes não fazerem coalizões. E aí, a questão que a mim ocorre é o seguinte, muito bem, como eles governarão com minoria? Ou seja, de alguma forma, ou bem, nós talvez cheguemos, quer dizer, nós temos duas experiências no Brasil de relacionamento entre executivo e legislativo. Uma que é a experiência em períodos democráticos, que é o presidencialismo de coalizão, outra que é a experiência em períodos autoritários, onde, se nós formos observar, uma peculiaridade, o Brasil tem muitas peculiaridades, uma peculiaridade dos nossos autoritarismos tem sido manter o calendário eleitoral, manter eleições. Durante o período militar, houve eleições, não para todos os níveis, não para a presidência, não para governadores, não para prefeitos de capitais, mas eleições para o Senado, para a Câmara Baixa, para as Assembleias Legislativas, e também, bom, o Congresso funcionou, salvo alguns períodos. Obviamente, por força de todas, os constrangimentos institucionais em períodos autoritários, o partido ligado ao regime contava com maioria unipartidária. Então, basicamente, as duas experiências que nós temos é em períodos autoritários, maiorias unipartidárias, e em períodos democráticos, multipartidarismo fragmentado. Eu não vejo muito, digamos, no cenário, alternativas a isto. Quer dizer, qualquer alternativa, a crise institucional presente, de alguma forma, implica uma alternativa dentro dos marcos do presidencialismo de coalizão. Ou seja, presidentes, e aí alguém pode pensar, mas não seria o parlamentarismo? Mesmo problema colocar-se há. Nós temos experiências de gabinetes parlamentares com alta fragmentação. Eu vou retomar o tema da fragmentação, porque ele é o centro da minha análise. E que, igualmente, produziram cenários de crise. Pensemos, por exemplo, na Terceira e Quarta República Francesas. Na Itália do pós-guerra. No Chile, no período que antecedeu a implantação do regime autoritário. em todos aqueles fenômenos que o Giovanni Sartori, cientista político recentemente falecido, chamou de pluralismo polarizado. Então, o problema, digamos, de administração de coalizões multipartidárias é um problema que pode colocar-se, seja em governos presidencialistas, seja em governos parlamentaristas. A simples mudança do presidencialismo para o parlamentarismo não produz uma solução mágica a este enigma ou a essa equação a ser resolvida. O ponto aqui que eu quero chamar a atenção é que, de alguma forma, as alternativas disponíveis, considerando que este é um padrão brasileiro, por força justamente da combinação de federalismo, de um federalismo heterogêneo como o brasileiro, de um país com a dimensão e com a heterogeneidade territorial que o Brasil possui, me parece que um sistema multipartidário e a ausência de maiorias unipartidárias é um karma que nos acompanhará, inclusive, no futuro. Portanto, alternativas ao presidencialismo de coalizão não me parece que estejam disponíveis. as alternativas talvez sejam incrementais no sentido de corrigir as suas distorções, distorções que levaram ao cenário que nós estamos observando hoje, de crise política e de patologias como corrupção e tudo isto, digamos, uma crise das lideranças políticas, de uma geração de elites políticas como nós estamos vivenciando hoje. Se nós olharmos com atenção, nós observaremos que, na verdade, nós temos no Brasil dois sistemas partidários. Aqui, de antemão, eu lhes esclareço o seguinte, como é que a gente mede o número de partidos em uma democracia? O procedimento mais usual, aquele que, por exemplo, os jornais fazem normalmente, é simplesmente a contagem nominal. então, normalmente, a gente lê matérias ou vê comentários dizendo, olha, no Congresso, na Câmara, existem 30 partidos, 32, seja lá quantos são, porque isso aí muda quase de dia para dia. Esta não é uma boa forma de mensuração. Por quê? Eu posso ter 30 partidos e ter uma situação em que esses 30 se distribuam, digamos, cada um com um em torno de 3% das cadeiras ou dos votos, dependendo do nível que nós estejamos considerando. Ou eu posso ter 30 partidos e ter um que tenha 60% das cadeiras, o outro tem 30% e os outros 28 dividem os 10% restantes. São situações diferentes e temos 30 partidos. Então, simplesmente contar 1, 2, 3, cada uma das siglas e chegar, olha, temos 30 partidos, não nos diz muito acerca da concentração ou dispersão de força de cada um. Há um indicador que é usado internacionalmente chamado número efetivo de partidos, também conhecido como o indicador laxo-tagepeira, dois, um cientista político e um matemático finlandeses que formularam. Eu não vou entrar em detalhes, a fórmula é aquela que aparece ali, número de partidos igual a 1 sobre o somatório das proporções ao quadrado e esse número nos dá uma medida do chamado número efetivo de partidos que dá uma medida da concentração de forças de cada um. Por exemplo, nos Estados Unidos existem centenas de partidos, mas o número efetivo de partidos vai estar sempre ali entre 1.9 e 2, porque é o número efetivo de partidos com representação e com cadeiras no Congresso norte-americano. só para a gente visualizar, talvez a gente possa dar uma passadinha, depois eu vou voltar a esse aqui, só para fazer uma comparação internacional, depois eu vou voltar lá ao ponto em que nós estávamos. Quando nós aplicamos o número efetivo de partidos e consideramos diferentes democracias, o Brasil chegará a um número de 12,7 que é o maior em democracias no mundo hoje. Outros casos igualmente elevados são o da Bélgica com 8,4, o da Bósnia com 7,7 ou o de Israel com 7,3. A Finlândia tem um número próximo a este. E aí outros países, por exemplo, os Estados Unidos é 1,9, como eu havia mencionado, a Espanha que tem um sistema proporcional é 2,6, a França 2,8, a França agora deve, esse número deve complicar um pouco porque há uma explosão no sistema partidário francês, a Suécia é 4,5, em geral as democracias mais consolidadas têm um número entre 3 e 5, número efetivo de partidos. A Bélgica, por exemplo, que é o vice-campeão no mundo, tem esse número de 8, em grande parte como resultado de um conjunto de clivagens culturais, questões entre francófonos e valões, questões religiosas, etc. Israel tem uma questão importante de partidos religiosos, então, são países nos quais esse número mais elevado refletem de fato cortes, segmentações existentes nas sociedades a despeito de serem países muito pequenos que geram, constituem a base, os alicerces para um sistema partidário mais fragmentado. Eu vou voltar depois a esse ponto, podemos voltar onde nós estávamos, eu só queria dar um quadro comparativo. no caso brasileiro, quando a gente aplica esta fórmula a dois níveis diferentes, o número aquele que eu mencionei, 12,7, refere-se ao número efetivo de partidos na Câmara dos Deputados, ou seja, no plano legislativo. Quando a gente faz, aplica essa mesma equação ao legislativo e ao executivo, claro, no caso do executivo não são exatamente partidos, são candidaturas, porque sendo uma eleição majoritária é de se esperar que existam coalizões justamente porque só vence um no primeiro ou no segundo turno. Quando a gente compara o número efetivo de partidos nas eleições legislativas e nas eleições presidenciais, o que nós observamos são dois sistemas partidários nitidamente diferentes em escala. um sistema que inclusive vem ampliando a sua fragmentação no caso do legislativo e um sistema que ao contrário estabilizou, diminuiu e estabilizou a sua fragmentação no caso das eleições presidenciais. Claro que alguém pode pensar e com razão o seguinte, talvez este quadro seja aquele semelhante, o último dado é de 2014 e de 2014 para cá muita coisa ocorreu e muito provavelmente 2018 vai produzir um cenário que a gente ainda não sabe muito bem qual é. Então, talvez esse dado de 2014 seja semelhante para usar uma metáfora àquela imagem que os astrônomos têm quando estudam uma estrela que não mais existe. Ali apenas está a sua luz, porque aquela estrela já deixou de existir. Talvez 2014 esse dado não mais exista, não mais se replique em 2018. Mas o padrão que nós temos até o momento e o quadro que produziu a crise atual, a crise política atual, é um quadro que quando olhamos é diferente do plano legislativo e do plano executivo. No legislativo uma fragmentação que vem se acentuando, contrariando o que seria de se esperar em democracias que se consolidam, é de se esperar em novas democracias nas primeiras eleições uma pulverização. Por quê? Porque é uma nova democracia, são partidos que estão se apresentando à sociedade e que com o andar da carruagem, quer dizer, com o tempo, as coisas vão se sedimentando. Portanto, a tendência em democracias é logo no início uma grande pulverização, uma grande fragmentação, com o tempo alguns partidos vão se consolidando, outros vão desaparecendo. Portanto, a fragmentação e o número efetivo de partidos diminui. No caso das nossas eleições legislativas, o que vem ocorrendo é o contrário. A democracia foi se consolidando, pelo menos tornando-se mais longeva, aparentemente até 2014 mais estável. Hoje verificamos que essa estabilidade não era tão dura, não era tão consolidada assim, mas o número de partidos foi sempre aumentando. A curva vai... E nas eleições presidenciais, esse número foi se estabilizando num patamar bem abaixo, em torno de três. Três candidatos efetivos. quando olhamos com maior detalhe as eleições presidenciais, isso pode se verificar. Há um padrão de 80... Sobretudo de 94 para cá, não por acaso, sempre as eleições foram vencidas por dois partidos, mais uma vez talvez estejamos olhando como os astrônomos para estrelas que não mais existem, apenas a sua luz, mas dois partidos que não só venceram todas as eleições, mas também quando olhamos a distribuição dos votos, eles foram responsáveis por entre 80% e 90% dos votos recebidos nas eleições presidenciais. Portanto, são dois sistemas, um altamente fragmentado, no qual nenhum partido obteve mais de 20% dos votos ou de cadeiras, e um outro que tendeu à estabilidade e à consolidação, no qual dois partidos venceram todas as eleições de 94 para cá e obtiveram de 80 a 90% dos votos conferidos a candidatos nas eleições presidenciais. Há uma espécie de esquizofrenia política e institucional no quadro do sistema partidário brasileiro, que é a base do presidencialismo de coalizão. Presidencialismo de coalizão é o quê? Presidentes eleitos precisam compor coalizões multipartidárias para governar e a complexidade desse jogo, a complexidade dos custos de transação na montagem dessas coalizões é o elemento que, de alguma forma, produz a dinâmica ou do sucesso ou do insucesso do nosso sistema institucional. eleitoral. Esse aqui é apenas um elemento para nós observarmos também, por um outro ângulo, aquilo que eu chamei a atenção, que foi a consolidação do processo de competição eleitoral nas eleições presidenciais. Não só elas produziram um sistema onde, basicamente, dois partidos conseguiram atrair, produzir identidades, claramente, dois segmentos do eleitorado brasileiro se identificaram ou com PSDB ou com PT, eles foram capazes de produzir uma identidade para segmentos muito amplos do eleitorado, como também, isso é um elemento que eu vou voltar logo a seguir, de alguma forma, o sistema partidário executivo, o sistema partidário presidencial produziu clareza de responsabilidade. O que é clareza de responsabilidade? É um conceito muito caro para uma tradição majoritária, chumpeteriana, dentro da ciência política, que vai nos dizer o seguinte, é fundamental para que democracias funcionem, que o eleitor consiga atribuir responsabilidade. Ele consiga, digamos, olha, eu acho que a minha vida melhorou por conta a economia melhorou, a minha renda melhorou, meu bolso melhorou, isso qualquer eleitor, mesmo o mais desprovido de recursos cognitivos, é capaz de fazer, e eu associo melhora ao partido X, que é o partido que está no governo. Ou então, o contrário, a economia piorou, a minha vida piorou, a minha renda caiu, eu sou desempregado, e eu quero punir o partido X, ou o partido Y, que é o partido que está no governo. A tradição chumpeteriana de teoria política e de teoria democrática nos diz o seguinte, para que a democracia funcione, é preciso que o eleitor consiga, a um custo baixo, discernir clareza de responsabilidade. Quem é responsável pelo quê? E com isso eu premio, o eleitor premia ou pune. Quando a gente olha um conjunto de dados, aqui eu peguei apenas um, sobre as eleições presidenciais no Brasil até 2014, ao menos, observa-se claramente este dado, eleitores de menor renda ou mais beneficiados com programas sociais, aqui uma correlação entre Bolsa Família e voto, por regiões, são municípios, basicamente, os pontos, mais a escala do benefício, mais o voto no governo. Independente do que nós possamos achar, bom ou mal, está correto ou não, o programa é bom ou não, não é isso que está em questão, a questão é, eu avalio positivamente o governo, eu voto no governo, eu avalio negativamente o governo, eu voto na oposição. Isso é base para que a democracia funcione com algum grau de consistência e de estabilidade. nas eleições presidenciais até então, os dados mostram que isto verificou-se a níveis bastante razoáveis, bastante desejáveis para qualquer democracia no mundo. Não ficamos a dever a nenhuma democracia representativa, a nenhuma democracia liberal no mundo no que diz respeito às eleições presidenciais. Eleitores de menor renda, eleitores mais beneficiados pelas políticas econômicas ou sociais dos últimos governos votaram a favor da continuidade. Eleitores de maior renda ou mais penalizados pela política fiscal ou menos beneficiados pelas políticas econômicas e sociais votaram na oposição. Isso é o que se espera numa democracia. Nas eleições presidenciais, isto funcionou ou vem funcionar até 2014, funcionou razoavelmente bem a ponto de dar consistência ao processo de, digamos, representação. Em outras palavras, até 2014, PT e PSDB representaram segmentos muito amplos da população e os incorporaram no processo competitivo e eleitoral. Em outras palavras, aquele nosso sistema com número efetivo de partidos igual a três produziu representação, produziu governo. no entanto, quando a gente olha o outro lado, o sistema partidário legislativo, o padrão foi o inverso daquele que eu mencionei que seria o esperado. Em geral, em novas democracias, as primeiras eleições são eleições de um grande número de partidos e com o tempo a coisa vai se consolidando, se afunilando. O nosso multipartidarismo, sobretudo, no plano legislativo, produziu o contrário. Dos anos 80, um grande partido nos anos 80, a partir da transição da liberalização que foi o PMDB, ele vai perdendo força, sobretudo, a partir do final dos anos 80. Há uma tendência de crescimento de PT e PSDB. No caso do PT, parece que vai acontecer a partir de 2002 e essa tendência tem uma estagnação a partir de 2006, do Mensalão e depois dos escândalos mais recentes da Operação Lava Jato. E o PSDB também, por sua vez, não decola muito mais além e ambos muito aquém da sua dimensão no plano das eleições presidenciais. Então, o nosso multipartidarismo é um multipartidarismo que vem produzindo fragmentação. Aqui é aquele quadro que eu havia antecipado, número efetivo de partidos. Comparando em escala internacional, o Brasil tem um número efetivo de partidos, eleições legislativas, não são as eleições presidenciais, que o coloca como uma espécie de campeão mundial em número efetivo de partidos. é um sistema multipartidário que exacerbou os seus níveis de fragmentação partidária legislativa. Quais são as causas dessa fragmentação? Quais são as causas desse fenômeno que, no plano das eleições legislativas, no plano da composição, da distribuição de poder congressual, legislativo, produzem esse quadro de fragmentação partidária? Diferentemente da Bélgica, da Bósnia ou de Israel, que são aqueles casos que vêm próximo do Brasil e cuja fragmentação, a despeito de serem pequenos países, tem raízes societárias, ou seja, tem divisões na sociedade que se representaram em níveis partidários, um grande número de partidos religiosos em Israel, por exemplo, todo o problema de divisão étnica e cultural na Bósnia, questões dessa natureza, o Brasil não tem clivagens culturais, religiosas, territoriais, por exemplo, como na Espanha, comunidades territoriais, bascos, catalãs, etc. E dificilmente nós veríamos, seja nos 30 partidos nominais, seja nos quase 13 efetivos, representação de diferenças ideológicas, por exemplo, 13 posições ideológicas, diferentes, ou societárias, ou religiosas, ou de... Não quer dizer que não há questões religiosas, mas elas terminam se representando intra partidos políticos. Há um conjunto de elementos que provavelmente contribuam para esses níveis de fragmentação. A representação proporcional é um. A representação proporcional tende a incentivar. Por quê? Porque a representação proporcional assegura a cada legenda uma representação relativamente correspondente à sua representação eleitoral, à sua dimensão eleitoral, diferentemente de sistemas majoritários, chamados distritais, que promovem efeitos mecânicos, eles promovem uma distorção na representação em benefício das maiores legendas. Representação proporcional proporcional ao contrário. Claro que há variações dependendo de uma série de especificações de cada sistema proporcional, mas ele tem uma tendência a conferir um número de cadeiras proporcional à representação eleitoral, ao número de votos obtidos. A distribuição entre votos e cadeiras tende a ser relativamente equilibrada. e com isso ele favorece uma maior dispersão partidária. No entanto, nós vimos naquele quadro comparativo países que têm representação proporcional, como a Espanha, inclusive com questões societárias importantes e com um número relativamente moderado de partidos efetivos. A Espanha 2,6, a Suécia 4. Quer dizer, democracias com representação proporcional não necessariamente possuem padrões de fragmentação equivalentes ao brasileiro. O federalismo contribui porque ele exacerba diferenças regionais, ele pode exacerbar diferenças intrapartidárias, diferenças de personalidade dentro de cada partido, ele pode contribuir para lideranças regionais e eventualmente a tradução disto em representação partidária. No entanto, há uma série de idiosincrasias na legislação eleitoral e partidária brasileira que artificialmente incentivam a multiplicação do número de partidos. A legislação eleitoral permitindo acesso ou facilitando o acesso a um conjunto de recursos como horário gratuito na televisão, o acesso a fundo partidário, a ausência de algum mecanismo de cláusula de barreira, a lei eleitoral de 1995 previa a introdução de uma cláusula de desempenho que foi julgada posteriormente inconstitucional pelo Tribunal Eleitoral e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Muitas democracias, caso da Alemanha, de outras democracias que tem fórmulas, eu vou mencionar o caso alemão, embora seja misto, o produto final é proporcional, tem cláusula de barreira, ou seja, um mínimo exigido em termos de obtenção de votos em uma distribuição por estados ou por distritos eleitorais. A possibilidade de coligação em eleições proporcionais, o que incentiva, digamos, um artificialismo eleitoral à medida em que permite que legendas sem representação, sem densidade eleitoral, se beneficiem da transferência de votos de legendas maiores, à medida em que compõem uma coalizão também nas eleições proporcionais, o que, por outro lado, viola o espírito da eleição proporcional, que é representar cada legenda segundo o mais próximo possível à sua representação societária, à sua representação eleitoral. E o próprio mecanismo de transferência de votos, eu vou voltar a esse ponto mais adiante, que não oferece ao eleitor nenhuma possibilidade de controle ou direcionamento, como, por exemplo, existe no sistema irlandês, que controla rigorosamente o mecanismo de transferência. Como é que funciona no Brasil? é aquilo que aparece muitas vezes, sobretudo, no período eleitoral, um candidato que ultrapassa muitas vezes o quociente, cada partido elege um número de representantes correspondente ao quociente eleitoral no seu estado. O quociente eleitoral é a relação entre votos válidos e cadeiras em disputa. Cada vez que o partido alcança o quociente, depois existe um problema que é o da distribuição das frações, das sobras, ele elege um representante. Só que há uma questão aí que é aqueles candidatos que fazem muitos votos, que ultrapassam muitas vezes, obviamente toda a sobra de votos dele, tudo aquilo que é além do quociente, na verdade é redistribuído, serve para eleger outros candidatos. Da mesma forma que aqueles candidatos que não se elegem, que fazem um determinado quantidade de votos que não é aproveitado, também aqueles votos, na prática, são transferidos, ou seja, servem para a eleição de outros candidatos e não há nenhum mecanismo de controle. Há sistemas, como por exemplo, o voto único transferível irlandês, ele atribui ao eleitor um mecanismo de controle, porque o eleitor controla para quem deve ir aquele voto caso ele não seja necessário, porque o candidato já foi eleito ou porque o candidato não será eleito. Então, é um sistema complicado que estabelece primeira opção, segunda opção, terceira opção, etc. A forma de transferência de votos, no caso brasileiro, eu vou voltar de forma mais clara logo a seguir quando eu discutir as alternativas de reforma eleitoral. O mecanismo de transferência termina também incentivando mais acerbação na fragmentação eleitoral e partidária. Podemos passar. Isso aqui é aquilo que eu havia mencionado, o tamanho das bancadas presidenciais. O presidente Dutra elegeu, o seu partido tinha 52,8, e ali nenhum outro presidente quando na sua eleição o Sarney consegue depois em 87, mas quando ele assume, esse é o momento em que o presidente assume, nenhum obtém, nem próximo praticamente, Juscelino 33,9, o Sarney ali 36,8 e todos os demais. o seu partido está muito distante de uma maioria unipartidária. Isso é o que caracteriza, é o cerne do chamado presidencialismo de coalizão ou da singularidade do modelo institucional brasileiro. Normalmente, a literatura, ao observar os casos de alta fragmentação partidária, associa fragmentação partidária a custos de governo, ou seja, a ingovernabilidade. Muita fragmentação, dificuldade para presidentes ou chefes de governo, no caso, primeiros ministros em governos parlamentaristas, para aprovar os seus projetos de governo. Quando a gente olha no caso brasileiro, a relação não é esta. O problema não é ingovernabilidade. Sobretudo, na geração ou no período pós-constituição de 88. Talvez for assim no período pré-64, mas não no atual. Quando observamos as taxas de aprovação de projetos presidenciais, de projetos do executivo no Congresso Nacional, no primeiro período democrático Dutra, Vargas, Juscelino, Jânio, Jango, as taxas são relativamente baixas, de fato. Agora, curiosamente, no segundo período, Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, há despeito, inclusive, de um incremento na fragmentação, o número de partidos aumenta, o número de partidos efetivos aumenta nesse segundo período, mas, apesar disso, as taxas de aprovação de projetos são altas, inclusive, comparando internacionalmente. Em alguns momentos, presidentes brasileiros são tão fortes quanto, por exemplo, um primeiro ministro inglês, que é um caso exemplar, digamos, de um executivo forte. Se nós olharmos a análise comparativa do Warren Lippard, ele vai apresentar como modelo em democracias de chefe de governo forte, o primeiro ministro inglês, a chamada democracia de Westminster, para o Warren Lippard. E, em alguns momentos, os presidentes brasileiros chegam próximo disso, a despeito da alta fragmentação. Então, o problema da fragmentação e o impacto negativo da fragmentação não está necessariamente, nós só até podemos passar aqui, por exemplo, de uma 1, todo período. As taxas são razoavelmente elevadas, sempre acima de 70%. Na média, isso aqui é média mensal. Claro que pode ter alguns projetos em que ela vai perder. Mas são taxas no agregado elevadas. Podemos passar mais 1. Aqui é de uma 2. Observemos que, ao chegar em março, abril, nas vésperas da votação da admissibilidade do impeachment, as taxas ainda estão acima de 60%, quase 70%. Quer dizer, não é um quadro normalmente identificado como sendo de ingovernabilidade ou de paralisia decisória, como, aliás, fora no caso pré-64. Quando a gente olha as votações no Congresso brasileiro, nos anos imediatamente anteriores a 64, o quadro do Congresso é de paralisia decisória. O Congresso não consegue aprovar mais nada, sobretudo, não consegue aprovar projetos do Executivo e isso produz um curto-circuito que leva à intervenção dos militares. não é o caso. Então, eu quero observar, aqui eu quero chamar atenção para o fato de que o ponto que eu estou destacando, que é da fragmentação, ele não necessariamente está associado ao prognóstico que a literatura internacional normalmente relaciona com fragmentação. Fragmentação igual à ingovernabilidade. Não necessariamente no caso brasileiro isso é válido. Podemos passar. aqui é Temer neste ano. Está lá próximo de 90, sempre acima de 80, próximo de 90. O que também encontraria, por exemplo, um dos achados de um cientista político brasileiro, o Otávio Amorim Neto, em que ele observa que a adesão, a coesão, melhor dizendo, das coalizões governamentais, das coalizões presidenciais, estariam associadas, entre outros, às taxas de aprovação populares. Ou seja, à medida em que um presidente perde a aprovação, perde o seu Ibope, digamos assim, fica mais caro para a coalizão continuar apoiando para os partidos. Por quê? Porque o custo eleitoral futuro poderá ser maior. Paradoxalmente, no caso do governo Temer, cujas taxas têm mostrado uma queda de aprovação, o seu apoio no Congresso continua alto, acima de 80%, próximo a 90% em muitas votações. E ele não tem, talvez, na questão da reforma da Previdência, mas agora mesmo acaba de ser aprovada a reforma trabalhista, uma das suas proposições da sua agenda. Podemos passar. aqui a famosa interpretação do poder de agenda do Fernando Limongi e da Argelina Figueiredo, apresentando uma hipótese de por que dessa diferença da República de 46 para a República de 88. E a diferença, basicamente, o modelo institucional é o mesmo, presidencialismo, federalismo, representação proporcional, bicameralismo, etc., etc., fragmentação é maior no período atual, talvez o que tenha variado, sejam simplesmente a introdução de um conjunto de mecanismos de agenda, desde medidas provisórias até um conjunto de mecanismos no ordenamento dentro do legislativo, que conferem ao governo e às lideranças partidárias maior controle sobre o fluxo da agenda congressual e, com isso, maior capacidade de interferir na aprovação. Um outro elemento é a própria mudança, por exemplo, na lei orçamentária. Na Constituição de 46, a prerrogativa de iniciativa sobre matéria com repercussão financeira não era do Executivo. À medida em que isso foi nos militares e depois mantido na Constituição de 88, a prerrogativa de iniciativa exclusiva, isso confere um poder fundamental de barganha ao Executivo na sua negociação com bancadas partidárias, uma vez que o Executivo sempre tem a possibilidade de contingenciar ou de controlar a execução da lei orçamentária. Isto pode ter uma repercussão naquelas taxas mais elevadas de aprovação da agenda presidencial. O ponto aqui que eu quero destacar é de que a consequência da fragmentação não é ingovernabilidade, mas ela pode residir no outro aspecto. Podemos ir adiante. Aqui também a mesma dada, eu não vou me prolongar muito, apoio à agenda do governo, presidentes desde Sarney, tem um apoio relativamente alto, podemos passar. Apoio à agenda Temer, 2016 e 2017, por partido, tirando, obviamente, os partidos de oposição, todos os demais, na média das votações, têm apresentado uma adesão às votações, às proposições do governo bastante elevado. Então, não há uma associação entre fragmentação e ingovernabilidade, podemos passar. Mesmo dado, Lula, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, pelos principais partidos, podemos passar, gabinete Dilma 2, podemos passar, depois eu posso deixar esses dados. Aqui um aspecto que é importante, que tem a ver talvez com isto, a heterogeneidade, a amplitude ideológica, aí sim, associado, o número decorrente da fragmentação, mais a amplitude ideológica, pode produzir um problema de custo de transação para a manutenção da coalizão diferente. Então, se você pegar, por exemplo, um governo como Temer, que basicamente é um governo do centro para a direita, com uma agenda que é do centro para a direita, tem um custo, uma dificuldade para a manutenção, para a administração da sua coalizão, por força da amplitude e da fragmentação. Se nós olharmos para um governo como o Dilma, Dilma 2, sobretudo, a amplitude que vai da direita, PP, à esquerda, PCdoB, a amplitude ideológica é muito maior e também o problema da fragmentação e do número, isso tem um impacto sobre a administração da agenda e a manutenção da coesão desta coalizão que é diferente se compararmos Temer ou se compararmos Dilma 2. Então, aí sim, nós podemos observar um elemento em termos de impacto na ingovernabilidade decorrente da fragmentação e da amplitude ideológica. Não apenas a fragmentação, essa é a moral da história, não apenas a fragmentação produz ingovernabilidade, mas talvez fragmentação mais amplitude ideológica tornem mais oneroso a administração de uma coalizão multipartidária no presidencialismo de coalizão brasileiros. Eu quero acelerar para chegar no ponto das alternativas da reforma. Podemos passar aqui. Bem, o meu argumento que eu já tinha mencionado um pouco antes é de que talvez o aspecto crucial da fragmentação não seja a ingovernabilidade, mas seja os custos informacionais para o eleitor. O meu ponto é o mesmo da teoria schumpeteriana. Para que uma democracia liberal como a brasileira funcione, é fundamental que o eleitor consiga discernir para quem vai seu voto e associar uma avaliação positiva ou negativa de governo com quem é governo e quem não é, quem está no governo e quem não está. Quando o eleitor olha, por exemplo, na eleição de 2014 ou de 2010, pegar a última, 2014, ele associar Dilma a governo é fácil, associar Aécio a governo é fácil, os demais candidatos, desculpem, a oposição é fácil, os demais candidatos à oposição, é fácil. O mesmo eleitor, quando ele se depara com 12,7 partidos efetivos na eleição para a Câmara dos Deputados, já é mais complicado. Talvez ele consiga associar um candidato do PT a deputado no seu município, na sua região, a governo ou um candidato do PSDB à oposição. Talvez já fosse mais complicado, dependendo do Estado, ele relacionar um candidato do PMDB a governo ou oposição. O PMDB, pela própria característica mais heterogênea, variou de Estado para Estado numa oposição, governo ou oposição. PSB, outros partidos, igualmente variaram ou variam. Em outras palavras, aquele mesmo eleitor que consegue com relativa facilidade dizer Dilma é governo, Aécio é oposição e Marina é oposição e é fácil, são poucos candidatos, é muito claro. O custo para ele de informação, para ele no voto no legislativo, fazer a mesma coisa, eu acho que o governo vai bem, então eu quero votar em um deputado que vai votar nos projetos do governo ou eu acho que o governo vai mal, então eu quero votar em um candidato a deputado que vai ser oposição, que vai barrar os projetos do governo. Isso é o que se espera no funcionamento de uma democracia liberal, de uma democracia representativa. O meu ponto aqui é que para o eleitor o custo de informação para ele produzir a clareza de responsabilidade é muito menor na eleição legislativa por força da fragmentação e da heterogeneidade regional. Então, o problema da fragmentação no caso brasileiro não se demonstrou na ingovernabilidade, mas nos custos de representatividade, nos custos para o eleitor atribuir uma direção a seu voto. Então, esse é o meu diagnóstico. E aí, um conjunto de fenômenos decorrentes. A necessidade de maior uso de dinheiro para, eventualmente, aliciamento eleitoral, o uso de clientelismo, quer dizer, um conjunto de atalhos para resolver um problema que o custo de informação decorrente da fragmentação produziu. de reforma eleitoral. Há muitos anos no Brasil se fala, desde antes dessas crises, desde antes da crise Lava Jato, desde antes da crise do Mensalão, se fala em reforma eleitoral. Eu tive a oportunidade de participar de seminários na Câmara dos Deputados. Na época, havia uma comissão presidida pelo deputado Alexandre Cardoso, do PSB do Rio de Janeiro, tendo como relator o deputado esse do DEM de Goiás, Caiado, Ronaldo Caiado. Depois, eu tive a oportunidade de participar de um seminário promovido por hoje ministro do STF, Barroso, na época promovido pela OAB. Há muitos anos, há mais de 10, 15, talvez 20 anos, no Brasil se discute sempre alternativa é uma reforma política. Muito bem. Qual reforma? Quais são as alternativas disponíveis? Quando a gente olha no mundo, alternativas não faltam. Praticamente, não existem duas democracias com o mesmo modelo de sistema eleitoral. Combinações podem ser feitas as mais variadas e diversificadas. A questão toda é qual? e a questão toda é uma lembrança que é feita pelo Karl Popper quando ele diz que nas ciências sociais a questão crucial são os efeitos perversos. O que são efeitos perversos? Mais ou menos são efeitos colaterais. A gente está com dor de cabeça, toma uma aspirina para contrapor os efeitos da dor de cabeça e a aspirina nos provoca gastrite. Por quê? Porque o nosso organismo é diferente de um para outra pessoa e no organismo do Joãozinho ele está predisposto a gastrite ou por algum antecedente etc. Provoca um efeito não antecipado um efeito inesperado um efeito perverso. Perverso até pode ser bom pode ser um efeito positivo eu vou dar um exemplo muito rapidamente o elemento que dá força pujança ao Congresso americano é o sistema de comissões ele tem um sistema de comissões muito forte é a base do funcionamento do Congresso americano o sistema de comissões foi criado em 1812 por um então presidente da Câmara dos representantes chamado Henry Clay ele queria reeleger-se para reeleger-se ele precisava oferecer alguma coisa para os outros deputados ele pensou que a coisa que ele tinha que oferecer era cargos ele não tinha cargos então ele bolou se eu criar comissões eu vou ter muitos cargos muita coisa oferecer e vou me reeleger ou seja uma coisa que é criada com um sentido absolutamente pequeno mesquinho etc gerou um efeito perverso um efeito não antecipado altamente positivo que foi a base da força hoje até hoje do congresso americano então efeito perverso tem esse sentido efeito perverso é fundamental para a gente pensar em reformas eleitorais significa o que? que o mesmo modelo que num determinado país produziu determinados efeitos digamos positivos transplantado por um outro contexto tal como aspirina pode não resolver a dor de cabeça ou pode resolver mas pode produzir a gastrite por quê? pela interação com um conjunto de elementos que são próprios daquele outro contexto isso é chave para qualquer exercício de engenharia institucional ou seja a ideia engenharia institucional é um termo cunhado pelo Giovanni Sartori que a ideia é de que eu posso modelar as instituições e as interações entre os agentes políticos manipulando manipulando no sentido positivo manipulando no sentido de produzindo incentivos via reforma institucional então se um país tem uma democracia com problemas se eu produzir uma reforma eu vou corrigir aqueles problemas isso desde aquele debate lá dos anos final dos anos 80 90 suscitado pelo Juan Lins e outros o problema das democracias na América Latina é o presidencialismo se nós mudarmos do presidencialismo para o parlamentarismo nós vamos ter democracias como as europeias dito assim de uma forma um pouco simplificada depois veio toda uma onda sobre sobre o modelo alemão né distrital misto etc mais recentemente a discussão sobre o sistema de lista fechado há uma tradição brasileira muito forte que consiste em acreditar que se nós mudarmos o sistema institucional nós vamos corrigir os problemas um outro exemplo todo o debate sobre corrupção eleitoral caixa 2 toda a ideia bom se nós produzirmos uma legislação mais detalhada mais rigorosa etc talvez com financiamento público nós vamos corrigir todos os problemas da corrupção eleitoral infelizmente para quem acredita assim a informação é a seguinte o Brasil é um dos países talvez ou mais junto com a Argentina que tenha a legislação eleitoral mais detalhada e mais rigorosa no mundo e dois em cada três países que tem financiamento público tem taxas de corrupção medidas pelos índices de percepção da transparência internacional elevados ou seja legislação eleitoral reforma eleitoral importante é mas acreditar que via modelagem via engenharia institucional a gente vai mudar um país do dia para a noite devagar podemos passar há uma tradição que vem desde os gregos Aristóteles Bartolo de Saxoferrato os federalistas a própria corrente hoje dominante na ciência política internacional que é o neoinstitucionalismo a ideia é que as instituições importam e que portanto via engenharia institucional eu modelo a estrutura de prêmios e incentivos aos agentes políticos toda aquela tradição das leis sociológicas do Maurice de Verger vão nessa tradição e um pouco aqui o que eu quero comentar não sei se eu não estou me alongando um pouquinho mas eu vou tentar ser breve tentar é de que a gente tem que ir com cuidado porque o santo é de barro podemos passar no Brasil não faltam não faltaram ao longo da nossa história reformas eleitorais no império foram muitas mudanças de lei do círculo segunda lei do círculo lei do terço lei Saraiva depois já na república regulamento Alvim lei Rosa e Silva finalmente em 32 o código eleitoral basicamente o nosso modelo eleitoral para câmara baixa vem praticamente desde 32 com sistema de representação proporcional com listas abertas variando sobretudo na questão da das regras para distribuição de sobras desde 1950 basicamente o modelo é representação proporcional lista aberta e fórmula don't podemos passar alternativas de sistemas eleitorais temos muitos basicamente duas matrizes representação proporcional variando em termos de lista fechada como na Argentina na Espanha na África do Sul ou variações de voto preferencial como no Brasil na Bélgica no Chile nos países escandinavos tem variações de voto preferencial há modelos mistos modelo misto dependente como na Alemanha modelo misto paralelo como o do México e há a matriz dos modelos majoritários o chamado first past the post o primeiro a passar da linha que é o modelo britânico Reino Unido Estados Unidos Canadá há o modelo de ballotage como o francês que nós estamos agora acompanhando o processo eleitoral é um modelo majoritário também para a eleição legislativa em dois turnos e há o voto alternativo que é o voto australiano que é um modelo de voto em que o eleitor é uma espécie de segundo turno feita num único momento o eleitor estabelece uma escalona o seu voto uma primeira opção segunda opção no caso da primeira opção dele ser derrotada não ficar entre os dois primeiros passa para a contagem da segunda são dois turnos num único momento o voto alternativo australiano podemos passar eu não vou mencionar aqui eu ia apenas examinar os efeitos mecânicos e psicológicos do voto majoritário como é que ele pode o impacto que ele pode produzir basicamente o impacto dele é uma distribuição de uma conversão de votos em cadeiras beneficiando as duas maiores forças a título de exemplo o partido liberal na Inglaterra faz 17% de votos e consegue 4 a 5% das cadeiras a contraface disto os dois maiores partidos raramente conseguem maioria absoluta de votos e com uma frequência bem maior consegue maioria absoluta de cadeiras é o efeito mecânico do sistema majoritário e o efeito psicológico é uma espécie de voto útil o eleitor olhando ah meu partido não tem chance então eu vou votar ou nos conservadores ou nos trabalhistas para impedir que aquele que é o maior fantasma conservador ou trabalhista possa vencer e o impacto disto é uma tendência ao bipartidarismo como a gente verifica na Inglaterra no Canadá o Canadá mais atenuado pelo problema regional na Austrália nos Estados Unidos podemos passar o outro efeito do sistema majoritário é o chamado gerrymandering é uma expressão americana que é uma fusão de gerry que é um governador com mandering de salamandra gerry salamandra por quê? porque lá não há justiça eleitoral nos Estados Unidos e a distritalização o desenho do distrito que é chave para o resultado é feito pelo governador então um caso é aquele ali é um distrito completamente sinuoso e que ele altera completamente o resultado tem até um joguinho eletrônico tem uma página que você pode fazer lá e você pode brincar de ficar fazendo distritos e como vai desenhando o distrito vai alterando o resultado da eleição então há um impacto muito grande na a forma como o distrito é desenhado espacialmente altera o resultado da eleição é um efeito negativo problemático do sistema majoritário quais são as alternativas de reforma eleitoral que de alguma forma apareceram no Brasil eu queria mencionar quatro alternativas que estão na agenda o chamado sistema majoritário plurinominal foi conhecido aqui pelo nome de distritão defendido pelo ex-presidente da câmara Eduardo Cunha eu vou mencionar alguns possíveis efeitos dele posteriormente o sistema de listas fechadas defendido desde o Ronaldo Caiado até o PT o sistema distrital misto baseado no caso alemão e o sistema proporcional com dois turnos que foi defendido recentemente pela OAB e por outras entidades eu gostaria de mencionar rapidamente essas quatro alternativas podemos passar aqui uma simulação do do distritão não sei se vai dar para ver bem tomando a eleição de 2014 qual seria o efeito dele qual que é o distritão seria uma eleição mantidos os os distritos como os estados o argumento dele seria eliminar o efeito negativo da transferência de votos aquela coisa de um candidato se eleger com menos votos e outro com mais votos então seriam simplesmente digamos num determinado estado que eleja 18 deputados os 18 mais votados ele elimina completamente o mecanismo de transferência de pool de votos de reunião de votos numa mesma legenda ou coalizão os 18 mais votados os 20 os 70 como em São Paulo mais votados são os eleitos aqui é simplesmente uma simulação tentando ver qual o impacto disso em termos na eleição de 2014 em termos de mudança nas bancadas partidárias o impacto em termos partidário é marginal alguns partidos seriam menos 3 alguns mais 5 né alguns não alteraria obviamente o grande impacto disso aí seria um 2 ele favorece muito a personalização ou seja candidatos que tem nome que tem reputação individual né seriam muito fortemente favorecidos e ele praticamente eliminar partidos políticos o partido deixaria de ter qualquer função qualquer sentido partido ainda é importante porque ele é o pool né na lei tu reúne os votos da legenda e isso é o que vai determinar na verdade quantos irão se eleger e depois tem o ordenamento nominal né a hierarquia o ranqueamento com base na votação individual à medida em que tu elimine o pool tu elimine a soma de votos de uma legenda né e passa a ser simplesmente a votação individual partido deixa de desistir com todas as suas implicações não há com todos os problemas que partidos têm e com todos os problemas que partidos brasileiros têm né eu não conheço uma democracia representativa uma democracia liberal hoje no mundo que tenha prescindido dos partidos e da de legendas partidárias isso aqui também é uma simulação dos efeitos do distritão e aqui mais considerando a questão estadual por exemplo no Ceará provavelmente não haveria nenhum efeito por essa simulação então aqui o quanto partido em cada estado os principais partidos PT PMDB PSDB PSD PSB aumentariam ou diminuiriam nas suas bancadas em cada estado a leitura que dá para fazer que o impacto é marginal é residual do ponto de vista de distribuição de forças o que implicaria também que não alteraria aquele quadro de fragmentação embora muito provavelmente reduzisse muito a força dos partidos a força efetiva a função dos partidos pudemos passar lista fechada que é a proposta dos sonhos do Ronaldo Caiado uma ponta e do PT na outra o que é lista fechada? na verdade é um modelo de eleição no qual o eleitor vota apenas na legenda os partidos pelos processos de decisão próprios decididos ou no seu regimento em alguns países há obrigatoriedade de algum outro mecanismo de consulta os partidos estabelecem o ranqueamento o primeiro da lista vai ser o Joãozinho o segundo o Zequinha Mariazinha etc o eleitor vota apenas na legenda a legenda determina a cota proporcional de cada partido e aí entram aqueles já definidos previamente dentro de cada organização partidária os defensores do sistema de lista fechada argumentam que isto reforçaria os partidos e eventualmente diminuiria o clientelismo aumentaria a representação de gênero etc algum tempo atrás eu fiz um estudo comparativo comparando justamente países que tem voto democracias com representação proporcional e lista fechada e democracias com representação proporcional e voto preferencial ou seja aquele em que atribui ao eleitor a possibilidade de interferir sobre o ordenamento sobre o ranqueamento dos candidatos seja no caso de listas flexíveis como na bélgica na itália pré 92 seja em casos de lista aberta como brasil finlândia outros países escandinavos e na comparação que se observou o seguinte por exemplo as taxas de volatilidade eleitoral partidária são menores em países com voto preferencial do que em países com lista fechada o ranqueamento nos índices de percepção da corrupção são melhores nos países de voto preferencial do que nos países de lista fechada a representação feminina é maior nos países com voto preferencial do que naqueles com lista fechada a única exceção é a argentina que tem taxas muito elevadas de representação feminina e tem lista fechada é a única exceção então por vários indicadores que se tome de densidade partidária de desempenho institucional etc os resultados foram melhores em países com voto preferencial e do ponto de vista intuitivo por mais que eu pense eu não acho que a democracia brasileira será melhor ou a qualidade da representação possa ser melhor se nós conferirmos mais poder às organizações partidárias ou seja se nós concluirmos que a culpa de tudo é do eleitor a culpa é do eleitor e logo nós vamos ter uma situação melhor produzir uma representação legislativa melhor se os dirigentes partidários tiverem mais poder por exemplo tiverem o poder de decidir o ranking o ordenamento quem se elege quem não se elege intuitivamente eu não acho eu não estou convencido que isso vai produzir uma representação qualitativamente melhor do que a que temos podemos passar aqui democracias com representação proporcional com lista fechada e com voto preferencial os defensores da lista fechada dizem o seguinte as melhores democracias do mundo tem voto tem lista fechada algumas tem como a Espanha mas também há casos de países como Serra Leoa Turquia Paraguai que tem lista fechada e o mesmo ocorre em países que tem voto preferencial a Áustria Bélgica tem voto preferencial mas também o Sri Lanka Malta Latvia etc quer dizer são grupos absolutamente variados não dá para simplesmente fazer essa associação podemos passar aqui um outro uma observação de um trabalho que eu fiz sobre reformas eleitorais entre 1830 e 2004 entre os países que adotaram lista fechada ali são as reformas direção de sistemas majoritários mistos lista fechada ou voto preferencial quase 90% dos países que adotaram lista fechada tiveram como status quo ou um quadro anterior não competitivo ou sistemas majoritários ou seja tinham graus de competição inferiores o número de países que adotaram lista fechada em substituição a voto preferencial basicamente foram dois casos num intervalo de mais de 100 anos um foi a Dinamarca que fez isso nos anos 20 do século passado e que depois voltou atrás para um sistema de voto preferencial e o outro foi a Polônia que mudou de voto preferencial para lista fechada em 2004 então o único caso hoje no mundo de um país que substituiu voto preferencial por lista fechada é a Polônia por quê? porque é muito complicado reduzir a competição reduzir as prerrogativas do eleitor mal ou bem se tu disser uma um atributo eleitoral que é definir o ordenamento vai deixar de ser feito pelo eleitor para ser feito por dirigentes partidários quadros partidários por mais que tu diga edulcória a pílula tu está transferindo o poder do eleitor para quadros partidários e isso só há um caso no mundo que fez isso aí que foi a Polônia mas ninguém fez isso aí o distrital misto e é interessante porque ele é um bom caso para ilustrarmos os problemas de efeito perverso como eu havia mencionado como é que ele funciona ele não é um sistema simples de compreender o caso alemão famoso caso alemão ele foi adotado logo depois da segunda guerra numa situação muito delicada em que o partido social democrata defendia um sistema proporcional e o partido democrata cristão defendia um sistema majoritário a la britânico só que eles estavam numa situação muito delicada eles estavam saindo da segunda guerra numa sociedade que havia vivido e apoiado o nazismo do ponto de vista da construção de instituições democráticas era um quadro muito delicado eles não podiam brincar de grandes disputas então eles criaram um sistema que era uma combinação do proporcional com o misto como é que ele funciona ele atribuiu ao eleitor dois votos um proporcional em lista fechada no caso alemão e outro majoritário no seu distrito só que há um segredo de funcionamento do sistema alemão na verdade os dois vocês lembram que agora há pouco eu mostrei que ele é complementar o voto proporcional determina não apenas a metade das vagas mas ele determina 100% das vagas ou seja com base no voto proporcional tu vai estabelecer o resultado final se um partido tiver 30% dos votos no voto proporcional significa que ele deverá ter direito a 30% da distribuição final aí eles descontam quanto aquele partido obteve nos votos majoritários quantos distritos ele obteve e complementam a lista como corretivo então eles tem uma uma distribuição uma eleição de candidatos distritais e o resultado final ao contrário dos países que tem voto distrital como Inglaterra Estados Unidos Canadá etc o resultado final é proporcional não é muito claro de entender nós teríamos que ter um pouco mais de tempo para explicar mostrar exemplos mas a lógica é esta o eleitor tem dois votos proporcional e distrital eles pegam o voto proporcional com base nele eles estabelecem a distribuição não dos 50% mas dos 100% observam quantos cada partido já obteve no distrito e complementam com as listas produzindo um resultado que é proporcional e é de representação distrital nos anos 90 dois países aqui na América Latina resolveram num momento de crise política resolveram adotar o sistema alemão igualzinho eram xerox e adotaram a Bolívia e a Venezuela antes inclusive a Venezuela antes o Hugo Chávez e a Bolívia antes do como se sabe nem a Bolívia nem a Venezuela viraram a Alemanha e na Venezuela há um caso muito interessante de observar como o mesmo sistema em contextos diferentes produz resultados diferentes alguém muito inteligente na Venezuela percebeu o seguinte ah, então é assim eu pego o voto proporcional determino o resultado final desconto que cada partido já obteve no distrito e complemento com a lista só que se o partido não tiver o que descontar no distrito ele vai complementar mais na lista e aí os caras começaram a fazer o seguinte não lançar candidato no distrito lançar como avulso no distrito porque aí está o partido fez lá tantos por cento na proporcional vai ter direito a tantos por cento desconto que ele já obteve no distrito ele não elegeu ninguém no distrito ele botou os candidatos todos como avulso no distrito portanto não tem que descontar tem que botar mais na proporcional aí no primeiro dia da legislatura aqueles avulsos todos vamos lá e se filiam no partido ou seja com o mesmo sistema ele produz um resultado diferente efeitos perversos como diz perverso aqui não é necessariamente negativo mas é efeito colateral é um efeito discrepante isso é importante para observarmos como eventualmente um sistema o mesmo sistema que funciona as mil maravilhas num contexto pode produzir resultados discrepantes no outro contexto podemos ir adiante uma outra alternativa é o chamado sistema proporcional em dois turnos que foi apresentado para chamar a coalizão uma série de entidades partidos partidos eu acho que não as entidades o AB etc qual seria a fórmula aqui no primeiro turno o eleitor apenas votaria na legenda como se fosse um sistema de lista fechada ele vai lá e escolhe uma das legendas e esse voto é o que vai determinar a proporcionalidade de cada partido como é que hoje é determinada a proporcionalidade o eleitor vota numa pessoa no Joãozinho o outro vota na Mariazinha no Zequinha eventualmente o eleitor não faz a menor estabelece a menor relação entre o Joãozinho e o partido X a Mariazinha e o partido Y menos ainda se Joãozinho e Mariazinha o X e o Y estão coligados e portanto está somando tudo no mesmo bolo então na verdade o eleitor vota no Joãozinho e na Mariazinha somam-se os votos de todos os candidatos do mesmo partido ou eventualmente de uma coalizão de partidos e aí que se determina a proporcionalidade portanto a determinação da proporcionalidade tem pouco a ver com de fato uma escolha de uma legenda o eleitor está escolhendo pessoas e aquelas pessoas que são diretos de partidos que eventualmente o eleitor não faz a menor noção do partido que aquelas pessoas fazem aquilo ali é o que determina a proporcionalidade de cada partido é o sistema brasileiro atual essa alternativa na verdade seria uma combinação entre lista fechada e lista aberta no primeiro turno funcionaria como uma lista fechada o eleitor vai e escolhe legenda partido X partido Y partido Z e este voto é o que vai determinar a cota proporcional de cada partido estabelecida a cota proporcional ou seja o partido terá direito a eleger cinco representantes no determinado estado no segundo turno o partido indicaria eu acho que duas vezes duas vezes aquela então se ele tem direito a cinco ele indica dez e no segundo turno o eleitor entre aqueles dez dá um voto de preferência combinando aspectos de lista fechada e de lista aberta então há um conjunto de alternativos a questão crucial é qual é o diagnóstico qual é o problema a ser resolvido do meu ponto de vista o problema a ser resolvido é estabelecer maior consistência uma redução na fragmentação de partidários de tal forma que o custo de informação para o eleitor seja menor ele consiga associar mais claramente a vários estudos que mostram que e eu próprio fiz uma pesquisa sobre as eleições de 2006 mostrando como não havia nenhuma relação entre o voto conferido para presidente da república e o voto para deputado em estados em que a a coalizão de governo foi melhor e foi vitoriosa o seu desempenho nas candidaturas legislativas foi negativo e vice-versa então essa conexão que me parece hoje problemática que termina produzindo crise de representação e que termina estimulando a adoção de estratégias por exemplo de incremento no uso de dinheiro como forma de redução da incerteza na competição e um conjunto de fenômenos que estão postos hoje aí podemos só passar o dilema me parece atual de certa forma é este há uma deterioração no executivo há déficit de representação no legislativo e há um desequilíbrio na balança de poderes em favor do judiciário o judiciário parece um poder hoje muito mais fortalecido do que executivo e legislativo isso é positivo pode ser positivo em alguns aspectos mas enquanto o cúmputo geral de funcionamento institucional é problemático a democracia supõe e estado de direito supõe uma separação e um equilíbrio entre os poderes se nós tivermos dois poderes executivo e legislativo muito fragilizados e o legislativo pelas razões que eu sugeri sobretudo decorrentes da fragmentação e do déficit de representação a ela associado se tivermos dois poderes muito fragilizados e um terceiro desproporcionalmente fortalecido isso pode produzir um conjunto de desafios institucionais para a democracia brasileira esta é a grande questão a ser solucionada no futuro próximo no futuro imediato eu agradeço pela paciência de vocês peço desculpas pelo prolongamento e sobretudo agradeço pelo prazer e pela honra de ter conversado com vocês hoje aqui